Oi, gente! Hoje vim trazer um passo a passo pra vocês. Na verdade, ele é uma adaptação de uma peça que eu já ensinei esse mês aqui no canal, que foi a mini carteira. Eu ensinei, foi o primeiro passo a passo do mês de fevereiro, que é essa carteira aqui. Olha, ela fica super charmosa, e essa daqui, ela tem só um bolsinho com zíper aqui na parte interna. Mas o que eu quis trazer hoje pra vocês foram dicas de como incrementar uma peça simples pra que a gente consiga agregar valor na nossa peça, e também pro nosso cliente olhar a peça com outros olhos. Então, é isso que eu quero passar pra vocês hoje. E o vídeo de hoje, gente, vai ficar um pouquinho diferente, porque é a primeira vez que eu tô gravando sozinha. Geralmente, eu sempre gravo com o Luen junto, ele que edita e que filma, e a gente grava com as duas câmeras, e hoje eu tô gravando com o celular. Então, vocês vão sentir diferença nesse vídeo, mas não fiquem preocupados, porque os vídeos de domingo vão continuar sendo gravados com as duas câmeras, bem cheios de detalhes ali. Mas esses vídeos com dicas, eu quero conseguir gravar sozinha pra poder trazer mais conteúdo pra vocês, porque nem sempre dá tempo da gente se encontrar e gravar ali e tudo mais. Então, o nosso vídeo de hoje vai ser assim, eu espero que vocês gostem. Eu sei que não vai ficar 100%, mas eu tô tentando. Então, hoje eu vou ensinar pra vocês essa carteirinha. Os tecidos que eu utilizei, tanto esse exterior aqui, quanto esse de forro, vocês vão encontrar lá na loja Coisas da Teca, e você pode usar o cupom a gente devendo as suas compras pra ganhar um desconto. E outros elementos que eu usei aqui na minha carteira, eu vou deixar aqui na descrição o contato das lojas onde eu comprei. Vamos lá? Bom, gente, eu vou começar o vídeo mostrando pra vocês como fazer o molde da nossa carteira. Ela é uma carteirinha bem simples, eu queria que ela fosse com o tecido inteiro, e que pra formar o bolso a gente simplesmente dobrasse aqui a parte da base, sobre as costas. Então, é bem tranquilo de fazer esse molde. A primeira coisa que você vai precisar fazer vai ser definir o tamanho da sua carteira. A minha, eu queria que ela tivesse aproximadamente 11 por 18, porque eu achei um bom tamanho pra uma carteira de mão. Mas, pode fazer do tamanho que você preferir. No tamanho final, ela fica um pouquinho maior do que o determinado aqui, porque aqui ela tem um volume na hora de fechar, então, ela fica um pouquinho mais comprida, mas não tem problema nenhum. Pra fazer o molde, então, defini o primeiro quadrante aqui, com a medida dos 11 por 18, que foi o tamanho que eu defini pra minha carteira. Como essa parte vai ser dobrada sobre as costas, as costas precisam ter a mesma medida. Então, aqui também vai ter 11 por 18. Aliás, o tamanho dela inteira vai ser 18 centímetros, o que vai mudar é o tamanho da altura aqui dos quadrantes. Aqui, eu não vou colocar mais nenhum bolso, porque na outra carteirinha que eu ensinei pra vocês, tinha um bolsinho plástico. Então, se eu quisesse que esse bolso plástico tivesse também esses 11 centímetros, eu ia adicionar mais um quadrante aqui pra caber aquele bolso plástico. Mas, como eu não vou, vai ser só o bolso com zíper, eu vou acrescentar direto a minha aba aqui em cima. Então, a minha aba, como eu não queria que ela cobrisse o espaço inteiro aqui da minha carteira, eu fiz ela menorzinha. E a minha aba, ela tem 9 centímetros. Então, aqui, 9 centímetros de aba, e ela fica mais curta. Essa parte aqui de baixo ainda aparece. Se você quisesse uma aba bem mais comprida, aí era só você fazer com a mesma medida. Se fosse mais curta, aí você ia alterar aqui no molde. Então, o meu molde final, ele tá medindo 31 por 18. Aqui, então, tô com os materiais pra fazer a minha carteira. A montagem em si dela não tem nada muito especial. O que eu queria mostrar mesmo pra vocês é como a gente pode pegar uma peça que é muito simplesinha e transformar ela numa coisa especial, uma coisa que vai chamar atenção aos olhos do nosso cliente. Então, eu vou mostrar isso na parte dos materiais e vou dar algumas sugestões aqui pra vocês. Claro que você não precisa usar exatamente o que eu tô usando aqui, é só uma sugestão. Você usa o que você tem em casa, mas a ideia é dar uma incrementada pra que a peça simples, ela ganhe uma nova roupagem. Porque eu poderia fazer essa carteirinha aqui só colocando um botãozinho de pressão de plástico aqui e deixar por isso mesmo. Mas eu quis deixar ela mais especial. Então, aqui, eu coloquei certos elementos que vão deixar ela mais bonitinha. Começando pelos tecidos. A gente não precisa comprar tecido digital, importado, aquela coisa toda, pra ter uma peça que chame a atenção. Aqui eu tô usando dois tecidos que são nacionais, você vai conseguir encontrar bem facilmente. E o legal é você brincar com as cores. Ó, aqui eu quis colocar cores bem diferentes pra fazer os acabamentos da lateral, que vão ser essa partezinha aqui. Eu vou fazer com o amarelinho, porque eu acho que ele ornou super bem com esse azul. E a parte do forro, eu também quis colocar um tecido bonito, porque eu acho que quando a nossa cliente abre a carteira e vê que tem um tecido bonito por dentro também, é um carinho, sabe, que a gente faz. Então, isso chama muita atenção da pessoa também, esse cuidado. E aqui, como o meu tecido que eu vou usar de forro, ele tem os elementos vermelhinhos aqui, eu resolvi colocar o zíper vermelho também. Mas aqui, eu poderia usar o amarelinho também, que ia ficar bem legal. Fora essas coisas, aqui na parte do meu tecido exterior, eu quiltei ele, ó, eu fiz só algumas ondinhas livre na máquina mesmo. É um quilte bem rápido, mas ele já dá outra cara pra peça, porque deixa o tecido mais firme aqui na manta. Então, eu acho bem importante fazer o quilte na peça. Do tipo que for, pode ser o quilte reto, igual tá aqui, ou assim. Como eu tô trabalhando com cor aqui, eu poderia ter feito o quilte usando a cor que eu vou usar de contraste também, que ficaria super legal. E aqui, a parte que vai dar um charme todo diferente na peça, são as ferragens que eu decidi usar. Eu vou colocar na minha peça, esse botãozinho de imã aqui. Ele é um botão que tem o rebite aqui na parte de trás. Ele é aplicado com rebite, então ele fica super bonito, vai aparecer na minha aba, esse rebitezinho aqui pelo lado de fora. Já dá um toque super diferente. Esses botões eu comprei no Mercado Livre. Eles são bem fáceis de encontrar, e eu achei que foi um investimento bem bom. Ele dá uma cara diferente pra peça, eu gostei bastante. Vou usar um cursor aqui com um pingentezinho diferente também. Mas, ah, eu não tenho pingente decorado, cursor decorado na minha cidade. Você pode usar o cursor comum e colocar uma fitinha, ou colocar, às vezes, uma miçanguinha ali. Tudo vai da nossa criatividade pra elaborar essa peça. Então, você não precisa comprar do mais caro pra ficar bonito. Você pode usar a sua criatividade e alterar o que você já tem em casa. Você pode colocar até o próprio tecido no cursor, que fica super legal também. E pra dar um charme a mais, eu vou usar aqui essas cantoneiras de metal. Isso daqui foi muito, muito baratinho. Pra quem é daqui de Curitiba, eu vou deixar o contato da loja aqui na descrição do vídeo. Mas foi coisa de centavos, ela é facinho de aplicar também. Depois eu vou mostrar pra vocês. E eu vou colocar no cantinho da minha peça. E eu também vou usar essa plaquinha de madeira aqui. Mas, se você não tiver plaquinha de madeira, você pode usar algumas alternativas. Eu trouxe aqui, ó. Você pode fazer um lacinho de tecido pra colocar na aba. Eu usava muito esses lacinhos de tecido quando eu comecei a costurar, porque eu não tinha botão. Então, eu fazia tudo no velcro. E aí, eu ia lá e colava um lacinho em cima nas abas. E já dava uma cara toda diferente pra minha peça. Eles são mega fáceis de fazer. Então, já dá uma incrementada. Fica super bonitinho. Tem esses botõezinhos de madeira também. Ó, que gracinha. E eles também são super legais. Ele até tem a pegada bem parecida com a dessa plaquinha que eu vou usar. Ou você pode também colocar botões. Aí você pode colocar mais aqui no cantinho. Ou do jeito que você preferir. É só soltar a sua criatividade na hora de fazer. Que fica um charme. E já é um diferencial no seu produto. E aqui eu também queria mostrar pra vocês. Outras coisinhas pra pendurar em cursor. São esses pingentezinhos aqui. Eles também são bem baratinhos e vendem em loja de bijuteria. Então, você pode incrementar o que você tem em casa com esses pingentes, ó. Tem assim, tem tácio, assim também. Aí é só comprar a argolinha e colocar no cursor. E aqui eu também tenho um pedacinho de corino montana que eu vou colocar no meu botão, igual eu fiz aqui. Ele tá medindo um centímetro de largura aqui, mais ou menos, por um e cinco de comprimento. Eu vou começar a montagem da minha peça costurando o zíper em um dos lados aqui. A gente vai primeiro fixar o zíper com uma costura na beirada. Em seguida, vai sobrepor o forro aqui. E aí, você vai costurar o teu zíper com o pé de zíper. E aí, a gente vai costurar essa outra ponta da peça também com o pezinho de máquina. Prontinho! Passei a costura, então, aqui no zíper e aqui na aba. E também já passei um pês-ponto por fora. E também costurei aqui o forro na parte do exterior. Ó, ele tá aberto assim, desse jeito. Então, você prende e passa uma costura aqui, bem na beiradinha, só pra segurar. Agora, eu vou fazer o acabamento do meu zíper. A gente vai pegar aquela tirinha de tecido que tá dobrada, vai encaixar aqui no zíper. E passar uma costura aqui na beiradinha pra segurar. Prontinho o acabamento aqui do zíper costurado. E agora, eu vou fazer a marcação pra dobrar. Então, aqui, na parte onde já tá costurado e acabado, vou marcar nove centímetros com a minha régua. E aí, vou dobrar aqui o meu bolso por cima. E encontrar ele aonde tá ali a marcação da aba. Dessa forma. Deixa bem alinhadinho, porque essa parte aqui tem que ficar reta. Até se você quiser já colocar o cursor e eliminar todo esse excesso aqui pra poder alinhar mais certinho, pode fazer isso também. Daí, é só passar a costura aqui. Eu gosto de colocar o cursor depois que a peça já tá costurada, porque eu acho que fica mais alinhado. Mas pode fazer do jeito que você preferir. Coloquei aqui o cursor da minha peça e tá costuradinho aqui em cima. E agora, eu vou pegar aqui pela parte de trás, deixa bem retinho aqui, e vou passar uma costura em cima dessa primeira aqui que eu tinha feito pra costurar o forro. Eu vou costurar pra fechar essa parte aqui, ó, do bolso que tá aberta. Vou fazer isso dos dois lados e aí, vou cortar todo esse excesso de tecido que sobrou na minha peça. Pronto, agora a nossa carteirinha já tá tomando forma, viu como é bem fácil de fazer. Ó, ela fica assim. E agora, eu vou fazer o acabamento da lateral. Você pode usar viés pronto, se quiser, mas como aqui eu quis trazer uma proposta diferente, eu vou usar o tecido. E a gente vai colocar o tecido virado assim, ó, direito com direito. Eu gosto sempre de começar pela parte interna pra poder rebater por fora, que eu acho que fica mais bonito. E aqui, ó, nessas pontinhas que sobraram, a gente vai dobrar pra fora, dos dois lados. Então, ele vai abraçar o tecido assim. E daí, a gente vai passar a costura aqui, usando a margem de meio centímetro, que é da máquina industrial. Mas tenta usar aí na sua máquina doméstica também, porque aí vai ficar bem certinho na hora de rebater o viés. Com os dois lados costurados, a nossa peça vai ficar assim. E agora, eu vou virar aqui pro lado principal. Aqui já vai tá feito o acabamento nessa pontinha. E a gente vai dobrar uma vez até aqui, ó, mais ou menos na metade, e outra vez por cima. Pra ele ficar um acabamentinho dessa forma. Aqui, pode prender com um grampinho pra te ajudar, que fica bem mais fácil, ou passar no ferro, se preferir. Mas é só dobrar e encontrar com a costura de baixo. Prontinho, acabamento feito aqui. Então, a nossa carteira já tá praticamente pronta. E agora, que eu vou começar a incrementar ela, como eu tinha comentado com vocês. Eu vou começar aplicando o botão. Aqui, eu já fiz os furos. E fiz o furo aqui também no meu pedacinho de montana. Ele tá dobrado, ó. E aí, eu fiz o furinho. E também usei ele como referência pra fazer o furo no centro da aba. Esse meu botão, ele tem assim, ó, a parte do encaixe do rebite. Então, eu vou encaixar um pedaço aqui no montana. Vou encaixar ele aqui na aba da peça. Encaixei aqui na minha abinha. E também vou dobrar de volta, ó, sobre a aba. E aí, eu vou encaixar o rebite. Desse jeitinho. E pra pressionar aqui o rebite, a gente usa a matriz dele, que é desse jeito aqui, ó. Tem o encaixezinho pra você colocar aqui o botão. E aí, a de cima é a de rebite lisinha, que nem essa daqui. Fixei aqui o botão da aba. Apliquei com balancinho. Aí, ele vai ficar desse jeito. Pra colocar esse botão aqui, o que que eu faço? A minha peça já tá toda fechada. Mas, eu vou fazer dois cortezinhos no tecido. Você vai colocar a mão aqui por dentro do bolso. Vai separar a parte que é o tecido de forro do tecido exterior. E vai fazer dois cortezinhos só no tecido exterior. Vai encaixar o botão. E a gente consegue sentir ele. E aí, eu vou prender ele, empurrando pra dentro essas duas partes aqui. Porque aí, o botão fica bem firme. E não vai precisar colocar essa plaquetinha de metal. Porque, geralmente, a gente consegue colocar essa plaquinha quando a peça ainda tá aberta. Então, eu teria que ter posicionado o botão antes de fechar a minha peça. Mas, aqui, eu até quis fazer ela desse jeito. Pra poder mostrar pra vocês como posicionar. Se a peça já estiver pronta e você quiser usar esse tipo de botão. Então, é só encaixar ele, fechar por trás. Principalmente, quando tem manta, assim, ó, na tua peça. Porque daí, ele fica bem firme. Não vai soltar e não vai estragar a peça. Ó, gente, o botão aplicado ficou desse jeitinho aqui. Daí, fecha ali com o botão de imã. Agora, eu vou colocar as cantoneiras aqui na minha peça. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Porque eu preciso ficar de pé pra colocar força nela. Mas, eu vou explicar mais ou menos como é que é. Você encaixa aqui a cantoneira onde você vai colocar. Depois, você vai colocar sobre uma mesa reta. E coloca um tecidinho embaixo pra não machucar essa parte da frente aqui da cantoneira. E aí, a gente precisa pressionar com uma coisa bem dura. Pode ser uma tesoura, um alicate, o que você tiver. E a gente vai pressionar essas duas abinhas aqui, ó, ao mesmo tempo. Pra que ela feche. E aí, ela vai ficar bem encaixadinha na peça. Ó, gente, aqui vocês vão conseguir ver bem de pertinho. Depois de aplicada, a cantoneira fica desse jeito. Ó, por dentro, ela fica assim, amassadinha. Então, é importante você conseguir amassar os dois ao mesmo tempo, pra que não fique torta essa parte. Então, eu posiciono a tesoura bem aqui, ó, entre as duas. E aperto na mesa, que daí ele fica bem certinho. Agora, eu vou costurar aqui a minha plaquinha bem na frente da carteira. Tenho mais uma dica aqui, que quando eu uso essas plaquinhas ou etiquetas, que eu preciso costurar as laterais, que nem tem aqui, ó, os buraquinhos pra passar a costura à mão. Eu sempre gosto de colocar um pedacinho de fita dupla face aqui na parte de trás, pra poder posicionar mais certinho na minha peça. Ó, eu decidi que eu vou colocar aqui embaixo, que eu acho que vai ficar bem bonitinho. Então, eu colo, e aí, isso aqui vai ficar fixo. Conforme eu for costurando, ele não vai sair do lugar. E daí, não fica sobrando aqui no meio também, porque essa fita dupla face, claro que ela não fica permanente no tecido. Mas, se ninguém puxar, ela vai ficar paradinha ali, com tudo no lugar. E eu acho que fica bem bonitinho. Então, é bem útil de ter fita dupla face no ateliê. Bom, pessoal, assim que ficou a nossa carteira finalizada, olha como ela fica um charme. E nem parece que é uma peça mega simples de fazer, que você faz em 20 minutinhos. Olha como ela ficou linda. É, desculpa por esse vídeo, eu sei que não ficou perfeito, nem sempre fica perfeito de primeira. Mas, podem ficar tranquilos, que os nossos vídeos de domingo, o Luen vai continuar me ajudando. Então, vai ter as duas câmeras normal, com a qualidade de sempre. Mas, eu espero que vocês tenham gostado dessa diquinha. Eu quero ver se eu faço mais vídeos aqui com dicas pra trazer pra vocês. Um beijo e até a próxima, pessoal!